Coragem noлыbré, doce e doce e doce. Doce e doce e doce. Desculpe se você está usando headphone. Limpe-se agora porque eu acho que preciso ir ao doce de couro. Como? Eu tenho que usar eles assim. Mano, despegue os seus headphones, eu sinto. Jesus! Quando é... Quando é difícil ouvir, é quando você sabe que é outro nível. É quando você sabe que é extremamente. Ou... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Isso é só... Bonkers. Bonkers significa, tipo, louco, por favor. Britânico. Eu nunca vi muito verde na minha vida. Eu não sei. Mano. Isso é verdadeiro. Bonkers. Olha como muito verde tem, literalmente. Tipo, toda pessoa está usando verde, praticamente. Red ou branco, que são as cores. Isso é louco. Tipo, eu não vejo qualquer outra cor no público, além de branco e branco. Isso é incrível. Isso é incrível. É incrível. Absolutamente incrível. Isso é incrível. Isso me dá fricando deusas, mano. Ah, mano. A passion. A passion é o que é sobre, mano. Oh, meu. Vai.